MÚSICA Libera a nós Vai Parabéns Tinha medo, tio E aí Tá Vai andar na chuva? Vai, cara Vai, né Vai Ai, que honra Vai Quase, mano! O tempo tá bom pra andar hoje? Cara, tá tudo certo, menos o tempo! Dá uma olhada, arranca uma olhada e a gente não consegue andar! Vamos lá, galera! Vá, placa, galera! Que honra, hein galera? Meu Deus do céu! Jogo de campeão e aí na finaleira os caras colocam uma mini rampa dentro do campo, no meio do campo. Nunca vi isso, cara. Isso é só o Palmeiras mesmo, pra alegrar a torcida, pra alegrar os torcedores e alegrar os jogadores também, né? Porque tem jogadores skatistas, meu. Pô, demais, meu. Que honra e que prazer. A intenção do clube em fazer isso é, lógico, em homenagem ao Scarpa e em homenagem ao esporte brasileiro. Mostrar que o Palmeiras não é só o futebol, mas que ele também tá de olho nos outros esportes, tá querendo apoiar de alguma forma. E isso é maravilhoso pra gente, é muito bom. Como que eu falei, primeira vez que eu entro num campo de futebol, na verdade, num campeonato brasileiro de futebol, por muitas vezes que eu já tentei junto com outras empresas, enfim, mas a Federação sempre barrou, mas aqui a gente teve oportunidade, pela primeira vez, de botar uma rampa depois do jogo, mesmo que seja uma mini rampa rápida de montar, mas aconteceu. Estude na Fã com bolsas de até 100%. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem pra Fã. Vem pra família Palmeiras. Seja Avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja Avante. Vem pro Avante. Todos somos Avante.